O Mutano é um personagem muito querido entre os fãs da DC Comics. Com o seu jeito de garoto divertido e seus magníficos poderes, ele encantou diversas pessoas, ainda mais depois de fazer parte da série animada Jovens Titãs. Porém, nem tudo são flores durante a sua existência. Ao longo desses anos, o Mutano já sofreu diversas infelicidades, muitas delas envolvendo o seu futuro. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês três momentos perturbadores, acontecimentos bizarros que estão diretamente ligados com um futuro sombrio para o Mutano. E o último caso aconteceu na própria série animada do Jovens Titãs. Então assiste esse vídeo até o final pra você não perder nada. E aí galera, eu sou o Apollo Hunter e esse é o canal Superhero. Pra começarmos com essa nossa trajetória de futuros sombrios para o Mutano, eu vou mostrar pra vocês a iniciativa Future State da DC Comics. A linha de publicação que recebeu o nome de Future State apresentava para nós algumas histórias que imaginavam um possível futuro, revelando o que aconteceria com alguns personagens e apresentando novos heróis também. Na primeira edição de Future State Teen Titans, vemos que a cidade de Nova York estava inteiramente destruída. Além disso, vários super-heróis que foram integrantes dos Jovens Titãs estão mortos. É possível ver a lápide de vários deles. Até que em uma página, nos é mostrado a estelar pasma ao ver que o Mutano e o Ciborgue se fundiram em um só. Essa fusão recebeu o nome de Citano. Agora, depois de estarem unidos em um só corpo, Citano mostra que a mente dos dois personagens ainda está funcionando. Ciborgue e Mutano, apesar de estarem juntos, ainda pensam e falam de forma individual. O porquê de eles terem se juntado foi explicado somente em uma outra HQ, que foi a Academia de Jovens Titãs nº 12, onde, em um terrível acidente durante uma batalha, a Torre dos Titãs desabou e o Mutano e o Ciborgue foram esmagados pelos escombros. Infelizmente, os dois foram gravemente feridos e ficaram entre a vida e a morte. Os médicos disseram que não seria possível fazer mais nada para salvá-los. Porém, o Gorila Greg, que é um dos estudantes da Academia do Jovem Titãs, que é muito inteligente também, sugeriu uma forma de fazer com que o Ciborgue e o Mutano ficassem vivos. O resultado foi fundir máquina e animal, fazendo com que eles resistissem aos ferimentos juntos. É claro que, ao despertarem, Mutano e Ciborgue ficaram espantados e completamente desconfortáveis com toda essa situação. Eles não gostaram do fato de ter que dividir o mesmo corpo. Foi praticamente uma tortura para eles terem que se olhar no espelho e ver essa nova forma. A fusão só foi desfeita na última edição desse arco, onde a Ravena usou magia para dividir a mente do Mutano e do Ciborgue em dois corpos criados magicamente. E, mano, eu confesso que a resolução do problema foi bem fraquinha, né? Acabou não causando muito impacto. Eu acho que dava para explorar isso de uma forma bem melhor, mas ok. O nosso próximo Futuro Sombrio aconteceu na revista Teen Titans Anual Nº 2, que foi lançado em 2013, onde tivemos um episódio chamado Meu Futuro, Meu Inimigo. Em algumas edições passadas, o Superboy, a Moça Maravilha e o Robin Vermelho acabaram sendo enviados para o futuro e agora eles estão desbravando os lugares da cidade para entender mais o que aconteceu. O Robin Vermelho os guiou até a Batcaverna e lá eles acabaram encontrando Bruce Wayne morto dentro de um tubo de vidro, vestido ainda como Batman mesmo. O Alfred também foi morto e tinha literalmente virado pó. Tudo isso foi um baque muito grande para o Robin. Dentro da Batcaverna, um computador acaba sendo ativado por conta da presença do Robin Vermelho. Um holograma do Batman aparece e os teleporta para a base da Liga da Justiça. Assim que chegam lá, eles ouvem uma voz que reconheceram na hora. Era Garfield, Logan? Ou Mutano? Vemos que o herói verde está bem mais velho e agora adulto, perde o controle total aí dos seus poderes. Dessa forma, algumas partes do seu corpo estão animalescas. Ele tinha um rabo, um braço de gorila e uma perna de ave. Mutano revela que ele é a única coisa que sobrou da Liga da Justiça. Apenas ele sobreviveu. Ele diz também que está treinando um novo grupo de heróis, o qual ele apelida como os Novíssimos e Diferentes Jovens Titãs. Mutano também conta o que aconteceu. O filho do Superman morreu e depois disso, Clark Kent foi embora do planeta Terra. Muitos anos depois, ninguém sabia como, mas o filho do Superman apareceu, determinado a matar todo o planeta sem piedade alguma. E aí, não teve ninguém que foi capaz de pará-lo. Ah, outro detalhe que a história nos apresentou também é que nesse futuro caótico, Mutano é casado com Rose Wilson, a filha do Exterminador. Bom, a história dessa edição finaliza com Mutano e Rose enviando os três jovens de volta para seus respectivos fluxos temporais, tentando mudar e impedir que esse futuro sombrio realmente aconteça. E bom, sobre a nova aparência do personagem, eu achei legal ter essa parte aí dele não conseguir controlar bem os seus poderes depois de todo o trauma que ele sofreu, né? Porém, o uniforme eu não gostei tanto, eu confesso. Eu gosto das cores da animação, que são roxo e preto, né? Eu queria ver um uniforme futurista com essas cores. E cara, eu sou suspeito pra falar de roxo, né? É minha cor favorita, mano, é até a cor do meu símbolo aqui, né? Mas ok, comenta aqui pra mim o que você achou dessa aparência dele. A série animada do Jovem Titãs é um enorme sucesso entre os fãs. Afinal, quem não gostava de assistir antes do almoço aí no Bom Dia e Companhia, né? E bem, nesse desenho do Jovem Titãs, temos um episódio chamado Quanto Tempo É Pra Sempre? Nesse episódio, o grupo de heróis enfrenta um vilão que veio de 100 anos do futuro. Acontece que no meio da confusão, a máquina de viagem no tempo desse cara fez a Estelar ir para um futuro distante e sombrio para os jovens titãs. Nesse futuro, a equipe está desfeita, eles não são mais amigos e a base de operações está completamente destruída. E cada um dos heróis teve um triste destino, cada um aí com a sua peculiaridade. O primeiro que ela encontra é o Ciborgue, que está bem mais velho, com o seu corpo metálico enferrujado e com partes não funcionando direito. A Ravenna, após a separação do grupo, se tornou ainda mais antissocial. Ela ficava dentro de uma sala branca, usando um capuz branco e sem querer ter interação com mais ninguém. O Robin, depois de adulto, ele abandonou essa identidade e se tornou o Asa Noturna, ou um anti-herói mais vingativo e sombrio. E é claro que vemos também o próprio Mutano, e o seu destino foi bem cruel, cara. Por conta dos seus poderes de transmutação, ele se tornou uma atração de circo freak show, onde ele ficava dentro de uma gaiola, se transformando em vários animais pra tentar entreter o público. Porém, além de ter péssimas condições de trabalho, ele ainda era maltratado até mesmo pelo público. Tem uma cena onde dois garotos começam a arremessar coisas nele e é realmente bem triste. Quando a Estelar o encontra, ele volta para a sua forma normal e vemos que ele também envelheceu bastante. Ele está mais gordinho, calvo e com algumas rugas no rosto. O pior é quando o Mutano revela que ele não foi preso em uma jaula, e sim que ele escolheu ficar ali pra deixar as pessoas afastadas. Ele conta que depois que os titãs se separaram, ele tentou ser um super-herói solitário, mas não foi bem aceito pelo público, que o achava uma aberração. E com medo de ataques, ele se prendeu ali. Bom, no final da história, todos os heróis que estavam nesse futuro se reúnem para lutar contra o Warp, que é aquele vilão que viaja no tempo. É emocionante ver ele se reunindo novamente depois de tantos anos. Como resultado, a batalha entre eles e o Warp acaba com o vilão sendo afetado por uma máquina do tempo que reverte a sua forma a de um bebê. A Estelar, então, usa o apetrecho pra voltar ao passado e lá ela muda o rumo das coisas pra impedir que aquele futuro sombrio realmente aconteça. E eu confesso que tem uma parte que é engraçada, cara, onde depois de ouvir tudo que a sua amiga tinha pra contar, o Mutano chora ao descobrir que ele vai ficar careca. Careca? Tá dizendo que eu vou ficar careca? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala pra mim aqui nos comentários quais desses três futuros sombrios você achou o mais terrível. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal que isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.